Olá, bom dia pra você que já começa a semana aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã desta segunda-feira, 31 de julho. Você sabia que muitas pessoas podem ter o vírus da hepatite sem saber? Pra isso é importante fazer o teste. A hepatite é uma doença silenciosa e os sintomas, na maioria das vezes, só aparecem quando a doença que atinge o fígado está avançada. Em Vitória da Conquista, o Centro de Atenção e Apoio à Vida, o CAVE, está fazendo uma campanha sobre a hepatite e quem quiser pode fazer o teste de graça. E agora uma notícia nada boa pro nosso bolso. A conta de luz vai mesmo ficar mais cara. A Agência Nacional de Energia Elétrica confirmou que durante o mês de agosto vai entrar em vigor a bandeira tarifária de cor vermelha nas contas de energia. Isso significa que será cobrada uma taxa de R$ 3,00 a cada 100 kWh consumidos. Lembrando que nesse mês de julho vigorou a bandeira amarela, que cobra R$ 2,00 a cada 100 kWh consumidos. E deve continuar o tempo frio e nublado na maioria das cidades aqui da região. Vamos ver no mapa. Tóxicos em Vitória da Conquista. Foi a Feira da Agricultura Familiar. A unidade da Emoba em Vitória da Conquista, que fica no Hospital Regional, vai funcionar a partir de hoje, das 7h30 da manhã ao meio-dia. O estoque de sangue da unidade está muito baixo e a procura é sempre alta. Carol Pimenta. G1.com.br barra Bahia para rever as nossas reportagens. Daqui a pouquinho o Jornal da Manhã volta com as notícias de todo o Estado. Um excelente início de semana para todos nós. Música Música Música